Lei no 5.700, de 1º de setembro de 1971 Dispõe sobre a fome e a apresentação dos símbolos nacionais, e da outras providências. O Presidente da República, faça o saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. CAPÍTULO I. DISPOSIÇÃO PRELIMINAR Artigo 1º. SÃO SÍMBOLOS NACIONAIS Inciso 1º. A BANDEIRA NACIONAL Inciso 2º. O HINO NACIONAL Inciso 3º. AS ARMAS NACIONAIS, É Inciso 4º. O SELO NACIONAL CAPÍTULO II. DA FORMA DOS SÍMBOLOS NACIONAIS Seção 1ª. DOS SÍMBOLOS EM GERAL Artigo 2º. Consideram-se padrões dos símbolos nacionais os modelos compostos de conformidade com as especificações e regras básicas estabelecidas na presente lei. Seção 2ª. DA BANDEIRA NACIONAL Artigo 3º. A bandeira nacional, adotada pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889, com as modificações da Lei nº 5.443, de 28 de maio de 1968, fica alterada na forma do anexo primeiro desta lei, devendo ser atualizada sempre que ocorrer a criação ou a extinção de Estados. § 1º. As constelações que figuram na bandeira nacional correspondem ao aspecto do céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889 devem ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste. § 2º. Os novos Estados da Federação serão representados por estrelas que compõem um aspecto celeste referido no parágrafo anterior, de modo a permiti-lhes a inclusão no círculo azul da bandeira nacional sem afetar a disposição estética original constante do desenho proposto pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889. § 3º. Serão suprimidas da bandeira nacional as estrelas correspondentes aos Estados extintos, permanecendo-a designada para representar o novo Estado, resultante de fusão, observado, em qualquer caso, o disposto na parte final do parágrafo anterior. Art. 4º. A bandeira nacional em tecido, para as repartições públicas em geral, federais, estaduais, e municipais, para quartéis e escolas públicas e particulares, será executada em um dos seguintes tipos. § 2º. Os tipos enumerados neste artigo são os normais. Poderão ser fabricados tipos extraordinários de dimensões maiores, menores ou intermediárias, conforme as condições de uso, mantidas, entretanto, as devidas proporções. Art. 5º. A feitura da bandeira nacional obedecerá as seguintes regras. Anexo nº 2. Inciso 1º. Para cálculo das dimensões, tomar-se-á, por base à largura desejada, dividindo-se-á em 14 partes iguais. Cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Inciso 2º. O comprimento será de 20 módulos, 20 m. Inciso 3º. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, 1,7 m. Inciso 4º. O círculo azul no meio do losango amarelo terá um raio de 3 módulos e meio, 3,5 m. Inciso 5º. O centro dos arcos da faixa branca estará a 2 módulos, 2 m, à esquerda do ponto do encontro do prolongamento do diâmetro vertical do círculo com a base do quadro externo, ponto C indicado no anexo nº 2. Inciso 6º. O raio do arco inferior da faixa branca será de 8 módulos, 8 m. O raio do arco superior da faixa branca será de 8 módulos e meio, 8,5 m. Inciso 7º. A largura da faixa branca será de meio módulo, 0,5 m. Inciso 8º. As letras da legenda a ordem e progresso serão escritas em cor verde. Serão colocadas do meio da faixa branca, ficando, para cima e para baixo, um espaço igual em branco. A letra P ficará sobre o diâmetro vertical do círculo. A distribuição das demais letras far-se-á, conforme a indicação do anexo nº 2. As letras da palavra a ordem e da palavra progresso terão um terço de módulo, 0,33 m, de altura. A largura dessas letras será de 3 décimos de módulo, 0,30 m. A altura da letra da conjunção será de 3 décimos de módulo, 0,30 m. A largura dessa letra será de 1 quarto de módulo, 0,25 m. Inciso 9º. As estrelas serão de 5 dimensões. De 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª grandezas. Devem ser traçadas dentro de círculos cujos diâmetros são. De 3 décimos de módulo, 0,30 m. Para as de 1ª grandeza. De 1 quarto de módulo, 0,25 m. Para as de 2ª grandeza. De 1 quinto de módulo, 0,20 m. Para as de 3ª grandeza. De 1 sétimo de módulo, 0,14 m. Para as de 4ª grandeza. E de 1 décimo de módulo, 0,10 m. Para a de 5ª grandeza. Inciso 10º. As duas faces devem ser exatamente iguais. Com a faixa branca inclinada da esquerda para a direita. No observador que olha a faixa de frente. Sendo vedado fazer uma face como o avesso da outra. A faixa branca inclinada da esquerda. A faixa branca inclinada da direita. A faixa branca inclinada da esquerda. Não se tem que ver mais. A faixa branca inclinada da esquerda. Legenda Adriana Zanotto